Boa tarde galera, boa tarde meus amigos, tudo bem com vocês? Pessoal faz dias que eu não coloco vídeo aí no canal E hoje estou voltando aqui com mais um vídeo pra vocês aqui Daquela piscina lá que a gente iniciou esses dias aí, tá bom? Por motivo dos processos da obra aqui, acabou não fazendo mais o vídeo dela E demos continuidade aqui na piscina de novo Então vou mostrar pra vocês como que tá o processo agora dela Aqui ó, já finalizou a parte da piscina Agora a gente tá fazendo aqui a parte da hidro, que é aquela parte ali Aqui ó, daquela ferragem pra aquela ali vai ter uma parede Só pra vocês saberem mais ou menos como que vai ser Lá daquela ferragem pra lá vai ser a parte da hidromassagem Ali vai ter seis bicos de hidro, vai ter três daquele lado ali E três ali ó E aqui vai ser a escada descendo lá pra baixo Beleza? Depois, ao longo do processo eu vou mostrando pra vocês continuando Agora vamos pra casa de máquina Onde que vai ser a casa de máquina? Pessoal, a maioria do pessoal que faz piscina Eu acho que é preguiça de cavar buraco Faz as casas de máquina tudo aérea, né? Faz de lá em cima Só que aí depois que tá tudo feitinho Aí vem o problema O proprietário vai esvaziar a piscina A piscina não tá esvaziando A bomba não tá puxando água Por quê? Porque o pessoal quer colocar a bomba acima do nível da piscina Bomba de piscina tem que ser sempre abaixo do nível da piscina Do fundo, tá? Ou nivelado ou abaixo, tá? Porque essa piscina, a bomba, ela não é uma bomba de suguição Não é aquela bomba que suga a água lá de baixo Ela é uma bomba que ela pega a água e toca só pra circular Ela não tem aquela válvula pé de crivo Que tem a bomba de suguição Então por isso que o correto A bomba da piscina tem que ser Ou no nível do fundo da piscina Ou abaixo do nível do fundo da piscina Nunca acima Tá bom? E aqui, ó É onde vai ser a nossa casa de máquina Tá vendo aqui onde o O nosso amigo tá cavando ali? Tá ali, ó Parece que tá chovendo ali, não tá, Elia? Tá chovendo Coitado, ele tá molhadinho, hein? Olha ali, ó Já tá praticamente no fundo No nível do fundo onde vai ser A casa de máquina Aqui, pessoal Qual que é a estratégia aqui, ó Quem deu a ideia aqui sempre Quem dá mais a ideia é eu, né? Porque como é eu que vou fazer Vou trabalhar, então Quem dá mais a ideia é eu Onde vai ser a casa de máquina Esse espaço aqui, ó A gente vai fechar Por debaixo ali Vai fazer as paredes Com esse bloco estrutural Fazer aqui Vai bater uma laje Ali debaixo é onde vai ser a casa de máquina Toda a tubulação vai sair ali Vai fechar Vai bater uma lajezinha E a porta aí aqui em cima Vai ser um chuveirão Vai ser bem aqui em cima Quem chegar aqui Não vai nem saber Que aqui embaixo Tem uma laje Tem um Não vai saber Que aqui embaixo É a casa de máquina E a porta da casa de máquina Vai ser aqui dentro Desse quartinho aqui, ó Aqui vai ter a porta Do quartinho Quando abrir Aqui dentro vai ter o acesso A casa de máquina Vai ser aqui dentro Aí aqui coloca um Uma tampa de De grade, né Bem reforçada Porque o proprietário aqui Ele pode pegar e fazer Umas plateleiras Colocar alguma coisa Utilizar pra alguma coisa O quartinho Pra colocar As mangueiras de De aspiração Alguma coisa do tipo Entenderam? E aí, tipo É utilizando Os espaços que tem Aí aqui embaixo Aqui vai ser tudo laje Né No No piso desse quartinho Vai ser laje E lá embaixo Fica a casa de máquina Beleza É isso aí E o que eu tô fazendo Hoje é aqui, ó Já fiz ali na área De serviço Finalizei E hoje vim fazer aqui, ó Aqui é o banheiro Tô vendo aqui Aqui é o Ponto do vaso Da válvula Aqui vai ser o Ponto da ducha Aqui vai ser o Mictório Chuveiro Olha a área do box E é isso aí Nesse banheiro Não tem lavatório O lavatório Vai ser aqui fora Ali fora Onde vai ser o Lavatório Que vai ser ali Beleza? Ou como aqui dentro Teve um mictório Então não teve espaço Então não teve espaço Para o lavatório Aí Colocou o lavatório Aqui fora Beleza, galera E De acordo com o Andamento aí Vocês vão Vão estar vendo aí O Processo E ali é o Cabra do Broco Ali, ó Dá um alô aí Adriano Você é seu Andamento O que ele está fazendo aí? Como é? Está fazendo o bar Fazendo o que? Estou fazendo o bar Fazendo o bar? É Ali é o garçom Tirando ali Tirando a A caixaria Desformando Lá em cima Está os outros ali Fazendo As platibandas ali Do telhado Ali vai ter a cascata Naquele canto E é desse jeito aí Tomar isso aqui Que eu estou cansado Desse bloco Ficar todo Esse bloco chato Tem o primeiro bloco Sempre fica coisado, né? Sempre fica tomando água, né? É Fica meio bêbado Beleza, galera Logo mais Eu volto com mais um vídeo aí Para mostrar Mais um processo aí Está ok? Falou E até mais Oi Tá bom Falou Abraço